Vamos lá, vamos falar com ela, Rosely Briciana, e já aqui com a gente, como toda terça-feira, atendendo vocês de casa, aproveitem esse espaço, mandem suas dúvidas aí sobre divórcio, separação, aposentadoria, inventário, tantas perguntas, né, doutora? Bom dia. Bom dia, mais uma terça-feira, feliz de estar aqui, né, de repente está levando para você que precisa de uma informação, para uma tomada de decisões, e a gente percebe realmente que o que tem ajudado é que as pessoas estão se conscientizando que elas têm que agir de forma mais rápida, né? Se informar antes, né? Se informar, não ficar esperando, imaginando, porque às vezes a gente fica, cria, né, na sua cabeça uma situação que não é real, ou tanto para o correto dentro da legalidade ali, quanto para não, né, porque nós vivemos assim, constantes mudanças. A lei vai se atualizando, né, conforme a sociedade evolui, a lei também vai acompanhando. E atendendo outras demandas. É, o que era, de repente, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, hoje já não é mais. Já não se aplica mais. E as mudanças são rápidas demais, né? Então, a gente tem que viver sempre atrás de informações, como que está hoje. Sabe aquela frase, eles, nossa, mas eu sempre fiz assim, não cabe mais, porque tudo muda quase todos os dias, então eu fiz, eu sempre fiz assim, né, não serve. Não serve mais, por isso que você manda a sua pergunta aqui para a gente, aliás, temos um áudio já para abrir a nossa terça-feira, lembrando que você não precisa se identificar se não quiser, querendo, diga seu nome também, conta de onde você está falando. Olá, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber ao guião da doutora sobre meu ex-marido. A gente foi casado com 16 anos, a gente não teve um casamento na igreja, nem no civil, mas a gente teve três filhos junto. E quando me separei, ele falou que eu não tinha direito a nada, né, e eu saí de casa sem nada, só com os filhos. Hoje ele tem a casa, ele tem o carro, né, eu gostaria de saber quais os meus direitos depois de oito anos de separação. Tá, e obrigada pela sua pergunta, oito anos separados, então, e é claro que ela tem direitos, né, doutora? Ah, sim. O que a gente pergunta é por quê, né, nós estávamos bem falando sobre isso, sobre a questão da demora de buscar a solução. Porque é assim, olha, o que vocês adquiriram na constância do casamento, que no caso não foi um casamento, foi uma união estável que vocês tinham, né, o que vocês adquiriram naquele período seria dividido, há oito anos atrás, se você tivesse buscado a justiça, você receberia 50% do que adquiriram juntos. Mas agora, passado oito anos, você pode me perguntar, mas eu ainda posso dar entrada nesse pedido? Sim, você tem até dez anos para poder dar entrada nesse pedido de partilha. O que nós vemos como problema nisso? É que durante esses oito anos a situação pode ter mudado, ou seja, se ele está morando, vendeu aquele imóvel, comprou outro, vendeu aquele veículo, comprou outro, enfim, no tempo pode ter perdido as provas do que vocês adquiriram juntos. Mas vamos colocar aqui na melhor hipótese, né? Vocês compraram lá uma casa, inclusive continua registrada em cartório de registro de imóveis no nome dele, que já é da época que vocês estavam juntos, que tiveram os filhos, daí nesse caso, sim, sem problema nenhum, você consegue ainda pedir a partilha e receber a parte que você tem direito. Poderia já ter resolvido lá atrás, mas ainda está no prazo. A questão que dificulta um pouco quando passa muito tempo é a prova, né? A prova do que adquiriram juntos, mas você ainda está no prazo que a lei estabelece para procurar os seus direitos, tá bom? O quanto antes, então. Corre, minha amiga. Ontem, é, vai correndo. Procura um advogado aí da sua confiança e vai atrás dos seus direitos. Temos mais um áudio, participação do pessoal de casa. Olá, bom dia. Bom dia, doutora. Gostaria de tirar uma dúvida. Meu filho sofreu um acidente e deu perca na moto. Ficou no pátio. Aí veio uma... Uma cartinha que tinha que ir, é, acertar as dívidas da moto. Tava em 8 mil, que tinha algumas multas. Só que a gente pagou e agora a moça lá do Detran falou que todo ano tem que pagar licenciamento, IPVA e o seguro obrigatório. Isso aqui é justo, doutora? A moto está presa. Já pagamos o que pediram. E continuar pagando? Tá certo. Obrigada pela sua pergunta. O que eles podem fazer em relação a isso, doutora? Então, questão bem interessante, né? Que muitas pessoas devem ficar na dúvida. Veja bem, se no caso deu perda total desse bem, dessa moto e vocês já efetuaram os pagamentos, o pagamento do que tinha de dívida anterior vocês podem requerer a baixa desse bem, a baixa dessa moto para que ela não exista mais no sistema. Outra situação, o IPVA, ele é recolhido para que a pessoa possa transitar com o veículo. Então, se o veículo está lá, não está sendo utilizado porque encontra-se no Detran e ainda consta que deu perda total, nesse caso é inconstitucional estar cobrando licenciamento, seguro obrigatório e IPVA. Mas qual que é a solução? Você pode ir até um despachante ou mesmo ir lá até o Detran e requerer a baixa desse bem. Apresentar lá o laudo, inclusive, que deu perda total, que não tem mais como fazer esse bem e voltar a rodar em qualquer local e pedir a baixa. Pedindo a baixa, automaticamente não vai ter problemas de impostos nenhum. Mas até a baixa vai ter que pagar, provavelmente. Mas, de qualquer forma, se o veículo está naquela situação de não transitar, na verdade, não poderia ser cobrado o IPVA. Porque o IPVA é para pagamento, o IPVA é seguro obrigatório para veículos que estão transitando, e não para veículo que está apreendido. Mas a solução para você mesmo é essa. Requeira a baixa desse bem, dessa moto, e daí não terá mais problema algum. Ok, mais uma participação pelo 99122-2899. Olá, bom dia. Bom dia, doutora. Meu nome é Osmar Maran. Doutora, eu faço tratamento para a leucemia há cinco anos, agora com quimioterapia oral. Recebi seis meses o benefício do INSS, aí depois cortaram. E não consigo mais benefício. Será que eu tenho direito? Sou de Foz do Iguaçu. Valeu, Osmar. Obrigada pela participação. Um abraço a todos aí de Foz do Iguaçu. Será que ele consegue esse benefício novamente, doutora? Então, eu vejo assim que não existe outra pessoa com mais necessidade do que uma pessoa que está passando por um tratamento desse que inviabiliza totalmente a possibilidade de ele estar exercendo uma atividade laborativa. Então, o que pode ser feito? Se eles negaram, você deve, na minha opinião, procurar um especialista em direito previdenciário e já entrar diretamente com uma ação judicial para que você tenha reconhecido esse seu direito e comece a receber o mais breve possível. Porque, em uma ação, inclusive, pode ser pedido uma antecipação de tutela para que você já comece a receber. Nós temos a possibilidade de fazer um recurso administrativo junto ao INSS? Sim, nós temos essa possibilidade. Porém, fica, às vezes, muito demorado. A pessoa fica lá, dependendo daquela resposta, e passa o tempo, passa o tempo, nada. Então, como percebo que o seu caso é de urgência, a minha orientação é, busque um profissional especialista da área para que ele requeira judicialmente o seu pedido ou até, se você se dirigir até a Justiça Federal, lá você vai ter um atendimento, que existe atendimento para pessoas que vão até lá e você já faz o pedido lá na própria Justiça Federal para que você volte a receber esse benefício. Entendo que existe todo o direito, no seu caso, de receber o benefício. Tá certo. Obrigada, Tauas Mar, pela participação. Temos mais uma participação por áudio. Olá, bom dia. Bom dia. Vou mandar um áudio que é mais fácil. A minha mãe construiu uma casa em um terreno que ela tinha comprado através de contrato de gaveta, não tinha escritura. E ela foi, construiu a casa, mas ela faleceu há dois anos. Só que antes dela falecer, ela adquiriu união estável com uma pessoa. E essa pessoa não sai da casa. Nós fomos, regularizamos o imóvel através do uso capião, no caso, e ele está também nessa escritura. Somos cinco, os quatro herdeiros, mais ele. E agora ele não compra a nossa parte, a gente não tem como comprar a parte dele, ele não quer pagar aluguel para nós, ele não sai da casa, ele não deixa alugar, nada dificulta para colocar a placa também para vender. E está sem saída, está parado o processo. A advogada nossa também parou com tudo e não tem o que fazer contra ele. Mas tem alguma sugestão? Entrou. Está certo. Obrigada pela pergunta. O que pode ser feito nesse caso, doutora? Eu vou passar para você a realidade da situação, segundo o meu entendimento aqui. Se não for dessa forma, você, claro, busque uma outra orientação. Até sobre tudo o que se fala aqui, né, Elis? Porque, às vezes, eu faço análise em cima das poucas informações que eu tenho. Então, se de repente, ah, mas não concordo. Me parece que, no caso em questão aqui, é a última tentativa. Será que ela tem uma solução mágica para mim? Não tem. Por quê? Porque é assim, olha. A sua mãe foi ter uma união estável com essa pessoa. Vocês regularizaram esse documento e ele também tinha condição de herdeiro, porque quem vive um não estável também tem a condição de herdeiro. Então, ele era herdeiro e, ao mesmo tempo, tem a qualidade de cônjuge da sua mãe falecida. O que significa isso? Que a lei estabelece que a pessoa, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente, que é o caso aqui que você está me apresentando, tem direito real de habitação enquanto ele viver. Ou seja, você não vai ter como tirá-lo da casa e nem cobrar aluguel. Por quê? Porque a lei protege o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente. Porque, de outra forma, imagina se fosse a sua mãe e ele falecesse e os filhos dele quisessem simplesmente jogar a sua mãe na rua. Então, vale para outra parte também. Vocês terão que esperar que ele venha a falecer para que vocês realmente possam vir a vender esse imóvel e ainda levando em consideração que, se ele tiver algum descendente, ascendente, ele também tem herdeiro da parte que cabe a ele dessa casa. Doutora, tem mais um trechinho da pergunta dela. Vamos ouvir para ver se tem mais algum detalhe em relação à situação. Ele entrou, tipo, contra nós, né? Mandou uma intimação que ele tem o direito de moradia. E agora, só se ele falecer, nós podemos, daí, vender, né? No caso, o imóvel ou alugar, não sei. Se tem alguma outra forma de estar resolvendo essa situação. É isso aí. Então, realmente, nesse caso, né, doutora? Realmente, é assim. Nesse caso, vocês já vão se preparando. Porque se ele tiver um filho, a parte que seria dele, nesse documento, será desses filhos dele, se ele tiver filhos, né? Então, já vão se organizando lá para o futuro para comprar a parte dos filhos. Se, ouverto, levantando só uma questão aqui. Mas, sobre o direito real de habitação, não tem que ser feito. A sua advogada, advogado, não sei, agiu da forma correta. Foi até onde podia, onde a lei estabelecia. Chega um ponto, né, que o meu direito acaba e começa o direito do outro. Doutora, ela comentou sobre aluguel. Nesse caso, ele também não precisa pagar aluguel. Não, de jeito nenhum. Ele tem direito real de habitação. Ele não precisa, de jeito nenhum, pagar aluguel, porque a lei permite que ele continue residindo na casa enquanto ele viver. É aquela confusão que se faz em relação a uma união estável e separação. No caso de separação, eles dividiriam só o que construíram juntos. Mas, no caso de falecimento de um dos cônjuges, muda tudo. Aí, o outro, sim, é herdeiro e adquire todos esses direitos. Exatamente, bem isso. Vamos lá. Pergunta na nossa tela. Bom dia. Nesse caso, o que nós temos que verificar ali, como que foi feita essa doação? Porque, a princípio, quando se trata de comunhão parcial de bens, o que a pessoa parte, um cônjuge recebe de herança ou de doação, pertence só a ele, não vai ser partilhado num caso de separação. Mas, assim, existem casos que fazem a doação para o casal. Se foi para o casal, daí é claro que a pessoa tem direito. Agora, se foi feita uma doação única e exclusiva para uma das partes, daí, nesse caso, não existe partilha em caso de separação. Já, como a Elis sabiamente falou, em casos de falecimento, a situação já muda. Então, assim, para separar, fique tranquila que o que você recebeu de herança, por doação ou mesmo através de inventário, vai ser só seu e ele vai ter direito só o que vocês adquiriram na Constância da União. Tá certo. Roseli Bressiani, continua com a gente. Vai mandando a sua pergunta ou o seu áudio. Se puder falar de onde você está nos acompanhando, a gente agradece. Estamos de volta com o Tarobacidade, hoje, com aquela participação especial da advogada Roseli Bressiani. Aproveite esse espaço. Está pipocando pergunta para você, doutora. Vamos lá começar a responder, então. Vamos com o áudio nesse início de bloco. Olá, bom dia. Bom dia. Eu estou vendo esse programa de vocês a respeito com a advogada. Nós fomos em quatro irmãos aqui em Cascavel. E o meu pai e minha mãe faleceram e ficou um imóvel. Só que esse imóvel está no nome da minha irmã e do meu irmão. Ficou eu e a outra minha irmã de fora. Eu ainda teria algum direito nesse imóvel? Me parece que eles venderam e repartiram dinheiro com os dois, que está o nome deles na escritura. Eu acredito que eu e a minha irmã não temos nenhum direito sobre ele, apesar de nós sermos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Tem algo a ver? Tem alguma coisa a ver ou não? Obrigada pela sua pergunta. Direito, vocês teriam sim. Agora tem que ver, diante do que foi feito, o que é possível fazer, né, doutora? Exatamente, porque todos têm direitos iguais. Independente que seja filho do mesmo pai, da mesma mãe, não tem essa questão. Todos são herdeiros, vão receber, né, conforme se são três filhos do pai, dois da mãe. É claro que da parte da mãe serão só dois, da parte do pai os três receberão. Mas no seu caso, que você está me colocando, que vocês são quatro filhos do mesmo pai e da mesma mãe, esse imóvel deveria ter sido dividido entre os quatro. Agora, teria que verificar lá atrás como que esse imóvel foi parar no nome desses seus irmãos. Porque se na época em que foi feita essa transferência para os seus irmãos, já estava no nome do seu pai e da sua mãe e foi transferido, não poderia ter sido feito sem que vocês autorizassem, que vocês assinassem também um tipo de uma doação. Normalmente, se faz contrato de compra e venda, né, dizendo que os filhos compraram. Mas, de qualquer forma, vale frisar aqui, né, Elis, que venda de imóvel para filhos você não pode fazer sem que os demais estejam de acordo. Porque é uma forma que se prevê de não prejudicar algum herdeiro. Ah, vou passar para o nome daquele filho. Você pode até passar. Porém, se os demais estiverem de acordo... E após o falecimento, quando abrir o inventário, tem que ser comunicado. Olha, fulano já recebeu um imóvel. Então, da parte que ele teria direito, já desconta aquilo que ele recebeu em vida. Então, no seu caso específico, teria que ver lá atrás como foi feito esse contrato, como foi feita essa transferência, se estava no nome dos seus pais e passou para o nome dos seus irmãos, para ver se consegue ainda fazer uma anulação desse negócio jurídico que foi feito. Mas, para isso, qual é realmente o verdadeiro sentido aqui, vamos dizer. Vamos dizer que hoje os seus irmãos pegaram esse dinheiro, gastaram, não tem mais nada no nome deles. Você pode entrar com a ação, até ter êxito na ação. Mas e daí? Eles terão dinheiro, terão um bem, um lote, um carro, alguma coisa para pagar a sua parte? Se tiver, daí realmente vale a pena a discussão. Agora, se de repente foi há muitos anos atrás e eles hoje não têm nada para ser tirado, forçado um pagamento, daí eu percebo que você poderia estar investindo em uma situação que pode não vir trazer o benefício que você espera. Então, o que você faz? Busca a documentação no registro de imóveis, verifique em nome de quem que estava antes de passar para o nome dos seus irmãos. Se estivesse no nome dos seus pais, pegue toda a documentação no registro de imóveis, leve para um profissional, um advogado da sua confiança, e então ele vai ver se pode ou não fazer a anulação desse negócio. Doutora, só com o endereço do imóvel a pessoa consegue descobrir? Sim, com o endereço do imóvel e também pelo CPF do seu pai e da sua mãe, pode fazer uma busca, verificar o que teve no nome deles. Você pode, sim, levantar a situação, mas ele deve ter o endereço desse de onde foi. Com o endereço, ele vai lá e procura o número da matrícula e o levantamento lá, pega as matrículas para ver se passou pelo nome dos seus pais. Se foi de terceiros para os seus irmãos... Não tem o que fazer. Vai ficar mais complicado, porque daí teria que entrar, verificar no imposto de renda, se eles tinham realmente... Enfim, não vou ficar dando nó na sua cabeça, não. Se passou de terceiro direto para os seus irmãos, daí, infelizmente, é bem mais difícil. Mas vai lá. Vai lá. Busca essas informações para ver o que é possível fazer. Vamos ver quanto tempo passou, né? Pergunta na nossa tela. Bom dia. Meu esposo tem 25 anos de carteira e notas da lavoura a partir de 88. Ele tem 57 anos de idade. Ele consegue se aposentar? Então, essa situação de aposentadoria também. São tantas regras e cada caso realmente é um caso. Porém, percebo aqui que no que você está me apresentando, nós podemos ver que, após a reforma da Previdência, o que aconteceu? Hoje, para que a pessoa receba essa aposentadoria híbrida, que é uma parte como funcionário normal, contribuindo do INSS, outra parte como empregado rural, trabalhador rural, seja lá o que for. Nesse caso, o homem terá que ter 65 anos e 15 de contribuição. Então, vejo que aqui, no seu caso, você realmente tem o período de contribuição, já tem até 10 anos a mais pelo período de contribuição, porém, o quesito idade não preenche. Então, no caso, teria que preencher os dois. E, infelizmente, percebo que aqui vocês terão que esperar um pouco mais, não bastante, mas ela tem 57? O esposo. O esposo, 57 até 65, ainda tem um longo trecho aí para vocês conseguirem se aposentar. Então, ou seja, independente de até ter passado de 15 anos de contribuição, não tem 65. Precisa da idade pela reforma presidenciária. Inclusive, eu estava vendo que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em junho agora, confirmou, não sei se vocês deram essa notícia, mas confirmou a constitucionalidade desse aumento de período, inclusive de redução para 50% de pensão por morte, por exemplo. Quando falece, o cônjuge só tem direito a 50% do que o outro iria receber. Então, o Supremo, inclusive, disse que isso é totalmente constitucional. Enfim, né? Vamos seguindo aí. Tem que seguir a lei, né? Tomara que não precise se aposentar tão rápido, né? Porque não está fácil hoje com a reforma. São muitas mudanças, fica difícil até de compreender, né, gente? Mas vão enviando as perguntas aí. Temos um áudio agora. Doutora, olá, bom dia. Boa tarde, doutora Roseli. Eu quero fazer uma pergunta para você. Meu cunhado, no lerite dele vinha R$ 2.100. E ele faleceu e eles só estão pagando o salário mínimo. Isso é certo? Então, acabei de falar. Poxa vida. Infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque eu sempre acreditei que a pensão por morte deveria ser integral. Continuo acreditando que deveria ser integral. Porém, pela reforma previdenciária, como que ficou estabelecido? Que certas pessoas, por exemplo, as que são mais jovens, vão receber por pouco período. A partir de 45 anos, daí a pessoa recebe enquanto ela estiver viva. Mas sempre nessa proporção aí de 50% do valor que ele receberia, que ele estava recebendo, se fosse aposentado. É aposentado? Receberia dois salários mínimos? A esposa sobrevivente, a cônjuge sobrevivente, vai receber um salário mínimo. Ah, mas daí tem um filho menor de 21 anos. Acresce 10%. Tem dois filhos menores de 21 anos. Acresce mais 10%. Daí ela receberia 70% do que ele recebia. Então, nesse caso aí, infelizmente... Então, ele trabalhava com carteira assinada, recebia R$ 2.100. É, agora, e ainda o cálculo, nesse caso, foi o que eu falei do Supremo Tribunal Federal ali, que eles fazem um cálculo como se fosse, assim, por invalidez. Se a pessoa faleceu ou estava trabalhando, o cálculo seria por invalidez, o que já reduz um pouco. E, nesse caso, daí divide 50%, 10% para cada dependente. Então, percebo aí que está dentro do que a lei estabelece. É bom? Não. Essa reforma, né, eu acredito que para as pessoas que dependem, acabou ficando muito ruim, mas é isso aí que nós temos para o momento. Não vai receber mais o que ele ganhava antes, é um valor menor. Uma pergunta diferente aqui na nossa tela, doutora. A mulher sendo viúva, se casar novamente, ela é obrigada a tirar o sobrenome do falecido? Ah, bem interessante. Eu acredito que não, porque, assim, se ela permaneceu, a menos que ela queira vir a usar o nome do atual esposo, né? Se ela se casa, quer tirar aquele nome, colocar do atual esposo, pode. Mas o fato dela estar casando novamente não obriga a suprir aquele nome que ela tinha escolhido. Ela pode usar os dois. Pode usar, exatamente, do ex e do atual. Pergunta interessante. Bom, pode escolher, minha amiga. É, eu, na verdade, sou a favor de usar o meu próprio nome. Mas tem pessoas que... Ou eles usarem o nosso, né? Ou eles usarem o nosso, mas isso aí fica a seu critério. Tá certo. Dá tempo da gente atender mais uma pergunta aqui, doutora. Ó, tinha uma ação na justiça contra uma imobiliária. Perdi a ação, tive que fazer um acordo, mas agora estou com dificuldades para pagar. Tem alguma coisa a fazer? Bom, você pode procurar tentar fazer um novo acordo e renegociar ali, ver se eles te dão um novo prazo. Porque, assim, quando se faz um acordo, você tem que já pensar, porque você vai ter que cumprir. Estipula-se multa por falta de cumprimento desse débito. Então, o que vai acontecer se você não der um jeito de cumprir? Se a dívida hoje está ali, vamos colocar aqui, supostamente, 10 mil reais, e você deixar de cumprir, ela pode passar para 15, porque daí já aplica a multa que eu não sei, estou colocando aqui no ar. Não sei especificamente quanto que vocês contrataram de multa. Mas sempre nesses acordos, nós incluímos a multa por falta de cumprimento do acordo. Buscar, tentar fazer um novo acordo. O que poderia entrar em contato com um advogado da outra parte, que seria da imobiliária, expor a sua situação e dizer que você não tem condições de pagar. Normalmente, o outro lado aceita essa proposta quando você não tem nada a ser tirado de você. Agora, tem um carro, tem uma moto, alguma coisa que possa ser feito dinheiro, daí, no caso, a outra parte pode, de repente, falar, não, eu não quero o acordo, eu vou pegar a sua moto, vou pegar o seu carro, em pagamento. Então, assim, quem tem algo a perder, realmente, se deixar de pagar, corre o risco de perder algum bem. Ou carro, ou moto, ou terreno, seja lá o que for. Já tentar fazer um novo acordo já demonstra o seu interesse e a sua boa fé no pagamento e na continuidade de pagamento. Se ela perguntou legalmente se ela tem uma ação para dizer, não consigo pagar o acordo, não tem. Não tem como você, você assinou um acordo. Ou vai pagar esse ou vai fazer um novo acordo. Fazer um acordo se a pessoa quiser. Porque, assim, não tem como obrigá-la a aceitar a sua proposta de acordo. Muita gente fala, ah, eu vou lá no fórum, vou propor pagar 100 reais por mês, tem que aceitar. Não funciona assim, não é assim que funciona. Isso aí, eu não sei de onde surgiu essa história de vou pagar 100 reais por mês. Mas e vente ao acordo, é a melhor forma. Tente negociar, expõe sua situação, o que você quer pagar, mas não tem condições dessa forma. Renegocie e vai, enfim. E vamos torcer que dê certo. Isso. Doutora, obrigada por mais essa terça-feira. Atendemos inúmeras perguntas hoje. Claro que sempre sobra uma demanda aí. Na próxima terça, a gente já começa com as perguntas que sobraram hoje. E com as novas que irão chegar, porque é sempre muita pergunta e dúvida. Vamos passar a rede social para o pessoal te acompanhar. Isso, vamos lá. Advogada, Roseli Bressiani, com Z. Eu agradeço a sua participação, o seu carinho. E também, assim, quando vocês trazem perguntas aqui, fazem com que eu realmente trabalhe a minha mente. Esse é um desafio maravilhoso. Gosto demais de estar aqui vendo, sabe? Vem a pergunta, você tem que pensar logo na resposta. Obrigada, Elis. A gente adora ter você aqui. Tenho certeza que o pessoal em casa também, né, gente? Porque ajuda muita gente aí com orientações sobre informações que são carentes, que precisam. E a gente sabe que traz muitas soluções também nesse espaço. Obrigada, doutora.